Eita galera, são locatores e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Oi galera, hoje eu vou pra vocês sobre os aspectos naturais da Europa, a famosa Europa. E também com os principais países, Portugal, Itália, França e entre outros países. Então bora lá, vamos começar com o relevo. O relevo da Europa é bem caracterizado pela predominância de áreas planas com baixas altitudes. Mas também lá não tem só áreas planas, lá também existem algumas elevações de altas altitudes. Os Alpes, situados na Península Itálica, formam as principais cadeias de montanha da Europa. Como o Monte Elbro. Agora o clima. Como é o clima da Europa? Por situar uma das faixas temperadas, o clima da Europa costuma ser entre médio e baixa temperaturas. O verão costuma ser bem quente, já o inverno é bem frio, bem frio mesmo. Agora a vegetação, a vegetação da Europa. Embora esse continente não tenha uma grande extensão territorial, mesmo que ele não seja grande, ele possui várias variedades de vegetação. Como as florestas temperadas, temos também os estepes e também a turna. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like pra apoiar o canal. Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreve no canal ativando o sininho de notificações. Me siga no Instagram, arroba raioluca.br Então é isso, até o próximo vídeo! Alô! Fui!